Cante no Espírito O que a mente muitas vezes não consegue compreender O nosso homem interior precisa receber no Espírito Por isso ore no Espírito A mente do Espírito Os caminhos mais altos Mais altos que os nossos caminhos mais elevados Pra ouvir seu coração Em Espírito fala em mistérios com Deus Quando nem sei como orar o Espírito geme Apresente cada circunstância No Espírito você vai entender No Espírito você vai receber revelação, direção No Espírito, coração de Deus Vai cruçar Seu coração se alinha Vai cruçar com Deus Águas passadas Águas passadas Águas passadas Enquanto eu mergulho Enquanto eu mergulho Me lavas E os meus pecados são águas passadas Enquanto eu mergulho Enquanto eu mergulho Me lavas Enquanto eu mergulho Me lavas Enquanto eu mergulho Me lavas Enquanto eu mergulho Enquanto eu mergulho Enquanto eu mergulho Me lavas E os meus pecados são águas passadas E os meus pecados são águas passadas E os meus pecados são águas passadas Enquanto eu mergulho Me lavas Enquanto eu mergulho Me lavas E os meus pecados são águas passadas Enquanto eu mergulho Me lavas Enquanto eu mergulho Me lavas E os meus pecados são águas passadas Quebra a correntes Deus O nome E os meus pecados são águas passadas El brake mil Os seus pecados eu não me lembro mais E agora, no seu lugar, comece a pisar forte Comece a marchar Comece a levantar a espada do Espírito Que é a palavra de Deus E comece a declarar Que toda acusação é removida Já não há condenação Sobre aqueles que estão em Cristo Jesus Comece a exercitar a fé A fé que vem pelo ouvir As promessas daquele Que repreende o teu inimigo Que destrói ciladas e armadilhas Aquele que faz o teu adversário A terem retirada os sete caminhos Lembrados de vitória Aleluia Ir galagroso Jn cara Jn cara Jn cara Jn cara Jn cara Jn cara Com as mãos Está escrito Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Descanse à sombra do Todo-Poderoso Esse diz ao Senhor Deus meu, em quem confio Ele te livrará do laço do passarinheiro Se do laço do caçador e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E sob as suas asas Você estará seguro, seguro, seguro Seguro, seguro Mil cairão ao teu lado Desfio à tua direita Mas tu Diga pra quem está do seu lado Mas tu